Maranhão meu tesouro, meu torrão Começou a maior manifestação cultural de todo o Nordeste e o balaio de sotaque saiu na frente do São João 2019 São festas e apresentações na capital São Luís, na Raposa e também aqui em Itapecuru Mirim Animação e muitas apresentações você já sabe é aqui no balaio de sotaques, vem pro Sesc Música